Olá, queridos, muito bom dia! 24 de dezembro, pra mim, dia Natal e pra você. Então receba aí meu carinho todo especial, desejando a você uma noite muito feliz, um dia muito abençoado e tenha certeza que se você não tá em família, você não está sozinho, tá? Tenha certeza que Deus caminha com você. Aliás, a nossa história, escrita pela Beatriz Prior, que ela não fala de onde é, mas que é uma psicóloga, ela disse que ela estava caminhando até a caixa do correio, o coração assim muito apertadinho, sabe? Porque aquele seria o primeiro Natal sem os pais dela. O pai já tinha falecido uns três anos antes, a mãe tinha acabado de falecer, era começo de dezembro, ela ficava pensando, nossa, que Natal vai ser esse, né? Vai ser muito diferente. Ela não vai ter biscoito caseiro que a mãe dela fazia, nem um Stollen, que é um tipo de um pão natalino que os alemães fazem, né? Não ia ter aqueles presentes comprados pelos pais dela, pros filhos. E daí, na véspera de Natal, não haveria nenhuma mensagem, ou uma passagem, aliás, lida pelo pai dela sobre o nascimento de Jesus que ele sempre fazia. Não ia ter também nenhum livro devocional, esse daqui, né? Que a mãe dela sempre dava pra ela e pra irmã dela, todos os anos, desde que elas ficaram adultas. Bom, aí aquela tristeza foi tomando conta dela, quando ela se aproximou da caixa do correio. E essa caixa do correio é aquelas que ficam, sabe, na frente da casa das pessoas? É bem essa. De uma forma estranha, ela viu que na caixa do correio tinha uma caixa de uma editora. Hum, mas eu não encomendei nada. Ela ficou se perguntando, né? Aonde veio essa caixa? Pegou a caixa, sentou nos degraus na frente da casa, enquanto abria a caixa e viu, sabe o que é ali dentro? O livro da Meditação da Mulher de 2018. Sabe o que tinha acontecido? Aí a mente dela disparou. Nossa, minha mãe estava com saúde e muito debilitada antes de falecer, então? Não tinha como ela ter comprado esse livro. Aí ela abriu, viu que tinha um bilhete anexado no livro e aquele bilhete dizia assim Aqui está um exemplar da autora da Meditação de 2018. Obrigado por compartilhar suas histórias. Então deixa eu falar pra você assim, ó. Quando a gente escreve histórias, a gente recebe um exemplar gratuito. Eu já escrevi algumas histórias e recebi o livro em inglês, porque a gente manda primeiro lá pra fonte, né? Que é lá nos Estados Unidos. E depois a gente recebe o livro original, que depois vem pro Brasil, feita a tradução e depois é que passa pra cá, né? E a gente compartilha aqui. Enfim, quando a nossa amiga viu isso, os olhos dela se encheram de lágrimas e gratidão. Ela havia se esquecido que tinha enviado dois textos três anos antes. E é isso o tempo mesmo, a gente leva, escreve e depois, com muita antecedência, as coisas são feitas. E esse livro veio no momento que ela mais precisava. E daí, então, gente, naquela véspera de Natal, sabe o que ela fez? Ela deu aquele livro de presente pra irmã dela e contou toda a história. E veja, uma das histórias que ela havia escrito naquele livro falava sobre, deixa eu me lembrar aqui, falava sobre o amor permanece. E isso ela tinha escrito depois da morte do pai dela. E era um texto de gratidão pelos pais, pelo amor que ela tinha recebido deles em família e também pelo amor de Deus que nunca cessa, que sempre continua. E aquele era um lembrete pra ela, mais uma vez, que embora a gente possa perder entre os queridos aqui, a gente nunca está sozinho percorrendo o nosso caminho, a gente tem sempre um Pai Celeste que vai conosco todos os dias. Tenha certeza disso. Um Feliz Natal pra você e até amanhã. Tchau!